Fala galera, vocês tão bom né? Pois é, hoje a gente vai falar aqui dessa vaquinha, patriota, brasileirinha, coincidei com vários nomes aí nesse Brasilzão lá fora aí, e é uma praga tá? Apesar de ser bonitinha, parece ser uma joaninha aí, é uma praga bem violenta aí nas culturas, ataca várias e várias culturas aqui nossas, dentre elas a pimenteira, que é o que a gente mais conversa aqui no canal né? É nosso foco aí maior, tem três tipos de controle que eu vou falar aqui, que é o biológico, controle biológico eu vou passar no final do vídeo, é uma dica bem facinha, vocês podem controlar pra quem não gosta de inseticida né? Dentre elas tem o inseticida e as iscas tá? Ela carrega vírus que causa doenças né? Dá muito trabalho aí quando ela ataca e tal, mas é fácil de controlar, não é nada complicado. Nessa foto aí vocês vão ver que é bem tranquilo, você vai arrumar um papel cartão, passar uma graxa nele e tem que ser na cor amarelo ouro, amarelo ouro é a única cor que chama atenção da vaquinha tá? Papel cartão passa graxa, amarelo ouro não deixa encostar no chão porque tem graxa né? Então é meio perigoso pras culturas aí, pode ser feito com garrafa pet, vou fazer um vídeo fazendo na prática, montando a garrafa pet, papel cartão e tal, mas esse vai ser no próximo vídeo. Aqui ó, deixei, peguei lá do site da Embrapa né? Essa biologia do inseto, demora até 50 dias pra ela aparecer né? Curiosidade boa aí né? Agora a dica é o seguinte, você vai pegar 50 gramas desse inseto, triturar, coar, borrifar, pulverizar né? Diluindo tudo em 20 litros d'água, de 20 em 20 dias na sua lavoura, na sua horta, pra poder acabar com ela. Vai fazer 3 vezes essa aplicação, só 3 vezes, tá? A dica é isso aí, pra quem não quer inseticida. O inseticida eu vou deixar na descrição do vídeo aí. Curte, compartilha, se inscreva, ative o sininho das notificações. Valeu demais, um abraço e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri